Olá pessoal, aqui está falando André Sugar e hoje eu vou dar uma dica para vocês relacionada à função Stroke Path dentro do Photoshop. Bom, quem utiliza bastante essa função sabe que ela é aplicada em Shapes. Eu criei um shape aqui, como vocês podem ver, ele é bem simples, ele é um retângulo, e eu estou aqui com a Direct Selection Tool, aí basta eu clicar com o botão direito aqui dentro do shape que eu criei e escolher a opção Stroke Path. E aí eu escolho como vai ser a minha borda ali, escolhi aqui que vai ser no Brush, vou pressionar OK e aí ele já preenche o Path com o Brush que eu tiver selecionado. Mas se vocês quiserem testar outros Brushes, é meio complicado ficar dando Ctrl Z, clicando aqui de novo, fazendo isso, ou alterando o Brush aqui antes e repetindo todo o processo. Então eu vou mostrar para vocês uma maneira mais simples aí de fazer isso. Eu estou aqui com o Path no meu documento, como vocês podem ver, e aí a gente vai aqui na paleta de Brush Presets. Se ela não estiver ativa, basta vocês entrarem aqui em Window, Brush Presets. Eu vou selecionar o Brush Tool aqui na ferramenta, para ativar, e aí eu vou escolher o Brush que eu quero e vou pressionar Enter. O Brush já vai ser aplicado ali no meu Path. Aí eu vou pressionar Ctrl Z para retirar, e aí eu vou testando os outros Brushes. clico ali para selecionar, pressiono Enter, e ele aplica o Brush para mim. Aqui o mesmo processo, pressionei Enter, dou Ctrl Z, Enter, e tá aí. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!